E um relatório da inteligência brasileira, da Agência Brasileira de Inteligência, que foi apresentado na noite de ontem a integrantes do Supremo Tribunal Federal e da investigação sobre esse homem que morreu na explosão, aponta que ele agiu sozinho. Essa apuração é da nossa analista Basília Rodrigues, está em destaque lá no nosso site, aí você vê o destaque da Basília, porque com base nas informações colhidas até aqui, não há elementos que demonstrem que Francisco Vanderlei Luiz tenha contado com o apoio de outras pessoas, indicando exatamente isso que a Renata trazia, que as suspeitas dão conta de alguém que agiu como um lobo solitário, que é como a gente chama esses terroristas que agem por conta própria. As informações são estratégicas e a ABIN, obviamente, ainda não se manifestou publicamente sobre isso, mas transmitiu esse relatório aos ministros do Supremo, o que é esperado, já que preocupa a todos o que aconteceu, especialmente a integridade física dos ministros. A gente ainda deve ter outras hipóteses aí sendo percorridas pela ABIN, isso é natural em qualquer investigação, está lá no nosso conteúdo que a Basília disponibilizou no site da CNN. E o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, conversaram sobre os primeiros passos da apuração, desse caso, ainda na noite dessa quarta-feira. Em poucas horas, a Polícia Federal foi à casa que estava sendo utilizada pelo homem em Ceilândia, que fica ali bem próxima da capital federal, cerca de 20 quilômetros. E também no trailer que ele usaria. Alexandre de Moraes é o ministro que vai conduzir a investigação diante da associação do que aconteceu ontem à noite em Brasília com os atos golpistas do 8 de janeiro no ano passado, o caso que já é relatado pelo Alexandre de Moraes. Esse homem com explosivos fez várias postagens nas redes sociais sobre o 8 de janeiro, com um tom de represália pelas condenações das pessoas que estavam envolvidas com esse caso. O levantamento apresentado a autoridades lá em Brasília mostra que o Vanderlei Luiz já esteve oito vezes na Câmara dos Deputados. Veja você a importância desse debate sobre a segurança que a gente estava tendo com a Renata agora, especialmente ali no acesso à Câmara dos Deputados. No dia 24 de agosto desse ano, em pleno final de semana, ele entrou legalmente no Supremo Tribunal Federal, junto com um grupo de visitação pública. Na ocasião, o que ele fez? Tirou fotos e postou dizendo, sabe o quê? A raposa entrou no galinheiro. Foram as palavras desse homem que depois atacaria a sede do Supremo Tribunal Federal. A avaliação entre os ministros, ouvidos pela CNN, é de que esse homem tinha como objetivo entrar mais uma vez no STF, dessa vez com as bombas, que foi mais ou menos o que a gente disse aqui, que falou a vice-governadora do Distrito Federal. Ele se aproximou de um dos maiores símbolos dos ataques ao judiciário, à estátua da justiça, e fez ameaças aos seguranças do STF, que aí pediram para que ele se afastasse, você vê as imagens, quando ele disse que estava armado, com as bombas. O esquema de grades para reforço da segurança do prédio do STF, como mostrava a Isabel Mega no início do live de hoje, foi retomado aquela cena triste, difícil, que é você ter a sede do Palácio da Justiça, de um país democrático como o Brasil, sendo cercada com grades que enfeiam a vista e que acabam trazendo mais uma vez aquele clima de apreensão e insegurança que a gente viu acontecer por conta do 8 de janeiro do ano passado.